Olá! O assunto de hoje é muito especial. Vamos falar de mais um produto Kitnade. A marca que já está há um século trazendo inovação e principalmente inspiração para aqueles que amam colocar a criatividade em prática na cozinha. Que produto é esse? A belíssima e multifuncional batedeira Artisan da Kitnade. Ela é considerada um ícone de design e é a queridinha dos chefes de cozinha no mundo todo. A batedeira Artisan possui comandos simples e intuitivos. Sua potência é de 275 watts em 110 volts e 300 watts em 220 volts. Acompanha três tipos de batedores. O fuê para massas leves, como clara em neve. A pá plana ou raquete, para massas mais densas, como bolos e biscoitos. E o gancho para sovar massas mais pesadas, como pão e macarrão. Além disso, acompanha o protetor de respingos, para evitar que os ingredientes espirrem para fora durante o preparo. Sua tigela é de 4,83 litros para fazer as maiores, melhores e até as mais complexas receitas. Possui movimento planetário com 10 velocidades, atingindo até 59 pontos de contato da tigela. Isso significa que a mistura dos ingredientes ficará mais homogênea, de maneira mais rápida. Uma dica super importante é que a velocidade número um é bem devagar. Ideal para misturar ingredientes conforme muitas receitas perdem. Com o corpo em ferro, garante maior robustez e estabilidade nas receitas mais pesadas, sem perder seu design único. É versátil e tem mais de 10 acessórios que podem ser encaixados no centro de conexão, transformando a batedeira em um verdadeiro centro culinário, com as possibilidades para o preparo de receitas que transformam qualquer ingrediente em um prato surpreendente. Esses acessórios podem ser adquiridos separadamente e podem facilitar o preparo de diversos pratos, como massas, sucos, sorvetes e muito mais. Teremos um vídeo exclusivo para apresentar a vocês todos esses acessórios. Não deixem de assistir! A batedeira Artesan está disponível nas cores Empire Red, Onyx Black, Cranberry, Contour Silver, Tangerine, Pistachio e Crystal Blue. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!